O que é o Troféu? O Troféu? O Troféu? O Troféu? Eu acho que esta prova tem ganho a sua importância com o decorrer dos anos. É um troféu que todas as equipas já olham para ele para ganhar. E isso só diz também da prova, da importância da mesma para os clubes. E eu obviamente queria ganhar a Taça da Liga. É um objetivo. O que é o Troféu? Nós ganhamos todos os troféus para vencer. Este é mais um. Damos importância igual a todos. A todos os troféus. Estamos nas meias finais. Faltam dois jogos. E é isso que vamos tentar fazer. É vencer o primeiro. E depois de sábado tentar conquistar a Taça da Liga. O da Liga é sempre ganhar. Ganhar todo o que compete. Vamos dar o máximo para passar a final e ganhar também a final. Es Sword